Música Olhei pro mar pra não me perder de vista E vi uma onda solitária correndo sem quebrar Como se fosse ela uma surfista A onda olhou pra mim, me convidou jogando a sua crista Abrindo os braços como ninguém abre E eu que não sou Cristo, mas entendo de milagre Fui andando sobre as abas, do jeito que só quem conhece sabe Aloha! Salve Jorge! Salve Gabriel! Pio! Aima subiu hein Jorge? Subiu! Tão dizendo que tá 15 pés, terral E olha essa praia de beleza Que beleza, que sereia maravilhosa Acorde no domingo, tome o seu café Pega sua prancha, tome a bênção mãe Reze com fé E vai pro mar E vai pro mar Solitário surfista Solitário surfista Solitário surfista Solitário surfista Mar doce lar, vasto e profundo Mas vasto é o meu coração Que não cabe nesse mundo e precisa transbordar Navegar não é preciso, é preciso surfar Nada parado, tudo em movimento O chão é a parede e é o teto ao mesmo tempo A parede desabando e eu lá dentro Acelero e acelero o batimento Tanto bate até que fura água Mola e pedra dura Cada louco tem a sua loucura Eu viajo por isso, quase sempre sem visto A sereia me chama, eu não resisto Sei que cada feiticeira tem a sua maneira De transformar uma laje de pedra em ouro maciço Parece feitiço A sereia me chama, eu viajo por isso Solitário surfista Solitário surfista Cheguei na praia, olhei pro mar, entrei no mar Entrei no mar, olhei pra onda Entrei na onda, entrei na onda e fiz a onda até a areia Entrei na onda que corre na minha aldeia A minha onda não é uma onda qualquer Da minha onda eu saio de cabeça feita E na areia uma sereia com pernas de mulher Mais perfeita do que a onda mais perfeita Adivinhava o meu futuro com seus óculos escuros Me filmando nas esquerdas e direitas Cheguei na areia, sereia tô no mar E só de onda eu me deitei onde ela deita Tubarão em pele de cordeiro Um ataque de surpresa Predador virando presa Uma sereia com pernas de mulher Perfeição ou perversão da natureza Solitário Solitário Surfista Solitário Surfista Solitário Surfista Solitário Surfista Solitário Seu ficha não tá mais só Muito obrigado, Marco, por isso tudo Meu amigo Gabriel, que maravilha É isso aí, cumpadre Vai nessa, vai nessa que é tu, Joane Vai jogar